Amadíssimo Espírito Santo, eu digo que necessito de ti e tu sabes muito mais o quanto isto é verdade, o quanto eu necessito de ti. Por isso vem depressa, incendeia-me, traz-me a tua visão, a tua audição, para que eu veja, escute, acolha e ame a palavra do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, em seu Evangelho, trazido por São Lucas, capítulo 17, dos versos 7 a 10. Naquele tempo, disse Jesus, se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra e cuida dos animais, Por acaso, vai lhe dizer, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste texto, Jesus está chamando a atenção para um equívoco, tão acentuado, tão moderno entre nós. Este patrão diz, empregado, serve-me, faça o que tu tens que fazer. E Jesus questiona, será que o dono da casa vai, ele, preparar o jantar para o servo? E vai dizer, vem aqui, come, eu preparei para ti. Não é verdade que nós estamos com este equívoco? Achamos que Deus, o patrão, o dono de todas as coisas, deve nos servir. Não pensamos assim hoje? Oh Deus, por que não fazes isso? Por que demoras aquilo? Por que não me destes isso? Estou revoltado, por que? Por que isso? Por que aquilo? Por que eu vou mudar de religião? Não, não quero mais saber. Esta linguagem toda é de servos que diz, escuta patrão, tu vais ou não vais me servir? Do jeito que eu quero, a hora que eu quero e como eu quero. Que história é essa, patrão? Jesus está chamando a atenção, porque nós somos servos, nós somos servos e precisamos, nesta terra, servir, servir bem ao nosso Senhor, ao nosso dono. Porque ele promete que na vida eterna, ele vai nos servir, que troca estranha, servimos pouco e servimos mal durante os anos da nossa terra. E ele nos servirá bem, plenamente, por toda a eternidade. Mas precisamos reajustar esse equívoco, tão moderno, que está dentro de nós, de fazer com que Deus seja nosso escravo. Que Deus seja aquele que compreenda todas as coisas, que perdoe todas as coisas. Nós estamos trocando os papéis, nós somos criaturas, nós devemos ser e precisamos ser os servos e atentos servos e prontos servos para servir com alegria o nosso Senhor. Porque a alegria do servo é fazer o seu Senhor contente. É fazer o seu Senhor feliz. Quando nós amamos, quando nós amamos, a nossa alegria está em ver a felicidade do outro. É hora de reajustar e com urgência isto dentro de nós. Não é Deus que vai me servir, que está aí para me servir como um gênio de uma lâmpada mágica, onde é só pedir que o gênio faz. Nós somos criaturas. E como Jesus bem diz aqui, servos inúteis. Porque em nossas preguiças, em nossas metragens, em nossos pesos, nós só fizemos o raso. Não somos capazes de dar o algo a mais. Somos como aqueles empregados que ficam de olho na sirene para sair correndo da firma. Às vezes deixando trabalhos pela mecânica. Aplausos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto